Olá meus bons, sejam todos muito bem vindos aqui o Dog. Eu vim trazer para você um tutorial rápido de PowerD ensinando como conseguir ovo aqui no PowerD para você poder produzir o bolo, tá bom? Primeiro, você tem que ter aquele pau galinha, tá? Já viu o pau galinha, né? Já? O pau galinha é esse daqui, ó, tá vendo? Eu aconselho você, tá? A subir o nível de produção de ovo do seu pau galinha. Como é que faz? Você coloca o pau aqui no seu negócio de paus, tá? E você vai no condensador de paus, é isso mesmo que você ouviu, tá? Olha só, você vai no condensador de paus, coloca o pau aqui e você vai colocar os outros paus, tá? Para poder condensar aí e dar ele uma habilidade menor de botar ovo. Eu coloquei o meu já no nível 2, tá bom? Beleza, fazendo isso, você vai conseguir colocar o seu pau aqui na fazenda, olha só, para poder produzir ovo, tá? Você coloca o pau aqui na fazenda, para poder produzir ovo, olha aqui, ó, que interessante. Beleza? Com esse pau que produz ovo, mais o pau que produz leite, você consegue produzir bolo, tá bom? Aqui, olha, você consegue produzir bolo através dessa panela e o bolo serve para você, aí, colocar nessa fazenda aqui, para você poder, é, fazer os seus paus e procriarem, né? E ter uma hibridação de paus aí, certo? Próximo tutorial aí, eu ensino você como fazer o bolo e colocar aqui na sua fazenda de paus, tá bom? Então, seja muito bem-vindo aí, ativa o sininho e vem nas nossas lives todos os dias, a partir das 18 anos aí, beleza?